Música Aça o nenêzinho da mamãe Aça o pôr titinho Aça o gás do Nune Aça o pôr tito pôr tito Meu mundo desistiu Ai 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 Meu corpo quer você Ii ai 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 Cada vez quero mais E se referir? BITCHE! Can I get off? BITCHE! Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Cara, que susto, Tonico! Que que foi? Nossa, passei muito medo, cara! Fui cortar o cabelo esse final de semana... Ih? Cala a boca! Cala a boca, eu! Não, que fácil! É, estragoteado! Estragoteado! Ah, da esquerda! Posta esse medo! Posta esse medo! Nossa, Tonico! Que medo, velho! Tá gravando? Tá gravando! Fui cortar o cabelo esse final de semana, cara! Pipe! Que medo! Que susto, mano! Quanto é medo, velho! A placa dizia, corta o cabelo e pimpa! Eu já entrei falando, só o cabelo! Só o cabelo, mano! Que que ignorante, velho! O que que foi? O que foi? O minhoca? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? 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 Atenção! Você começa! Um... Dois... Três...